Quais são os exames que nós conseguimos detectar a falência ovariana prematura ou falência ovariana precoce? E eu falo as duas porque realmente estou muito acostumado a ler os trabalhos científicos em inglês. Quais são os exames que a gente utiliza para diagnosticar a falência ovariana prematura, que o FOP, F-O-P, é o nome mais conhecido no Brasil? Assim como já falei anteriormente, quando você tem pouco folículo, nós teremos um estradiol muito baixo. Quer dizer que eu posso, se eu estou, por exemplo, no começo do meu ciclo menstrual, eu estou sentindo alguns sintomas e eu vejo o meu nível de estradiol no terceiro, quarto, quinto dia, que ele está muito baixo, ou seja, menor a 10, o número 10, menor a 10, provavelmente eu tenho aí uma chamada de atenção. Olha, não temos folículo nesse momento. Se não temos folículo, o segundo hormônio que vai estar alterado é o FSH, que é o hormônio estimulante dos folículos. Se eu não tenho folículo, não tenho estradiol, meu cérebro diz, não tenho estradiol, aumenta os folículos. FSH, folículo estimulante hormônio, vai estar maior a 10. Doutor, meu estradiol está baixinho, mas meu FSH está normal. Se você repete 72 horas depois, provavelmente esse FSH já começou a reagir e ele vai estar alto. Então, muito cuidado. O terceiro hormônio menos importante, mas que ele também está alto, é o LH, que é o hormônio que vai junto com o FSH. Então, quando a gente vê o FSH alto, o LH em geral aumenta também, por mais que seja pela metade, mas ele também aumenta para o que ele deveria. Então, se vocês veem, olha, eu tenho FSH alto, eu tenho LH alto, ai, foi um probleminha, eu dormi mal, eu comi errado, esse mês eu tomei o anticoncepcional, esse mês, bom, tudo isso não tem relação nenhuma com o FSH alto e o estradiol baixo. Então, se vocês têm, porque é muito normal que quando você ache alguma alteração, você queira minimizar o efeito, o que ela pode significar, porque ninguém quer ter problema, ai, tem uma dorzinha aqui, ninguém acha que eu estou infartando. A gente pensa que é uma coisa simples. Nos níveis hormonais, infelizmente, nos hormônios da mulher, quando a gente vê alterações, ele em geral não é que não quer dizer nada. Ai, mas esse mês, e é muito frequente isto, ai, mas esse mês, você estava um pouco estressada. Não, gente, e se os níveis hormonais, eles estão alterados, nós temos que considerar de que alguma coisa pode realmente estar alterada e não é só uma questão temporária. Então, é importantíssimo de que vocês entendam que não é temporária essa alteração e provavelmente sim tem relação com alguma alteração que está lá, que está lá mais no fundo e que precisa ser pesquisada. O último hormônio, e um dos mais importantes para a gente confirmar essa falência ou essa diminuição de quantidade de folículos antes dos 40 anos, que não deveria acontecer, é o hormônio antimileriano. O hormônio antimileriano, ele é um hormônio muito mais estável, ou seja, ele não muda tanto que nem o FSH, que ele está no seu pico, diríamos, no seu momento da gente avaliar, que seria entre o segundo, terceiro, máximo, no quarto dia do ciclo, acredito que já não é tão bom, mas no segundo, terceiro dia do ciclo menstrual, ou seja, quando a menstruação desceu, nós temos um bom sangramento, segundo dia de sangramento, terceiro dia de sangramento, ele sim é um momento no qual você avalia teu FSH, e quando ele está maior a 10, realmente nos chama a atenção. O hormônio antimileriano, você pode medir em qualquer momento do ciclo. Sim, ele tem uma certa variação, mas a variação é muito leve, não é que nem o FSH, se você controla ele na facelute, ele estará baixíssimo, indiferente da tua reserva ovariana. O hormônio antimileriano é um ponto importante, porque ele é constantemente produzido pelos folículos que estão se preparando, não tanto pelos folículos que a gente vê no momento, que são só até 5 milímetros, mais ou menos, os que produzem antimileriano, e outros que estão aí, entre 0,2 micras e 1 milímetro, mais ou menos, eles também produzem hormônio antimileriano. Então, o hormônio antimileriano está produzido desde antes, e a gente vê nossa reserva ovariana através do hormônio antimileriano. Hoje, existem níveis mais ou menos estandarizados, para a gente entender o que esperamos de algumas mulheres. Por exemplo, mulheres menores de 30 anos, entre 2,5 e 3, mulheres perto dos 30 anos, perto de 2 a 2,5, mulheres perto dos 40 anos, aí sim já teremos um hormônio antimileriano de 1. Mas vocês viram que o diagnóstico de falência ovariana prematura era em mulheres menores de 40 anos. Isto quer dizer que se eu tenho uma reserva ovariana perto de 1 ou menor, e, tecnicamente, utilizamos 1.2, então, se utilizamos 1.2 como nível de corte, mulheres com menos de 40 anos, com 1.2 ou menos de hormônio antimileriano, de nível de hormônio antimileriano, nós vamos considerar que ela pode ter uma falência ovariana prematura. E essa falência ovariana prematura vai significar o quê? Que nós estamos tendo menos quantidades de folículos do normal para a minha idade. E isso vai significar o quê? Que talvez meus folículos acabem antes do tempo. Então, o hormônio antimileriano, ele varia pouquíssimo durante o ciclo menstrual, então ele pode ser colhido em qualquer momento do ciclo menstrual. Por mais que alguns laboratórios dizem, não, você tem que vir no segundo, terceiro dia. Isso não é padrão, só recomendamos de quê? Se você for colher, tente colher sempre no mesmo momento, sempre no mesmo momento do ciclo. Então, se eu sempre colher no décimo dia, vou colher no décimo dia, porque ele vai ter um padrão similar para comparação. Por mais que ele varia pouquíssimo, varia um 20% aproximadamente durante o ciclo menstrual, ou seja, antes da ovulação ou depois da ovulação, ele terá um... Vamos pensar que se você tem um hormônio antimileriano de 1, você terá entre 0,8% e 1,2%. É uma variação que sim muda, mas não é tanto que nem o FSH, que ele pode sair totalmente normal se você controla no quinto dia e totalmente alterado. A mesma mulher, no mesmo ciclo menstrual, se você colher ele, o exame de sangue de FSH, no segundo dia pode estar alterado, no quinto dia totalmente normal. O hormônio antimileriano, em geral, ele não vai ter uma variação de hoje me dá normal, daqui a cinco dias ele me dá alterado. Não, ele é então estável durante todo o mês, sim com alguma variação, só que os laboratórios, por uma questão de desconhecimento ou tentativas de padronização, e também perde muito tempo a paciente, porque ele vai esperar um mês para colher o hormônio antimileriano, o qual não faz sentido nenhum para quem lê um pouco os trabalhos científicos.